Oh Pai Celestial, de amor eterno, imploro com todo o meu ser. Vem me fortificar e também consolar, com o Teu glorioso poder. Eu imploro com todo o meu ser, Pai vem sempre me socorrer. Com o Teu santo vivo, eu serei vencedor, e verei Tua glória, Senhor. Fiel e bom Deus, na minha graça nos céus, de resistir ao tentador. Que furioso está, e tormento me dá, neste mundo de lutas e dor. Eu imploro com todo o meu ser, Pai vem sempre me socorrer. Com o Teu santo vivo, eu serei vencedor, e verei Tua glória, Senhor. Oh Pai vem me dar, forças para lutar, a fim de em tudo vencer. Acrescenta-me a minha fé, e sustenta-me a minha fé, e sustenta-me a minha fé, e restindo-me do Teu poder. Eu imploro com todo o meu ser, Pai vem sempre me socorrer. Com o Teu santo vivo, eu serei vencedor. Eu diria Tua glória, Senhor. O Teu santo vivo, eu serei vencedor.